Meus amigos, um alimento que é considerado chique, mas que na verdade é bem barato e melhor, faz bem para a saúde. É verdade que alcaxofa pode ajudar muita gente, ô Denise Eldorice, bom dia. Bom dia William, pode sim, principalmente o sistema digestivo. A alcaxofa é boa para a digestão, é diurética, protege o fígado, ajuda até quem quer emagrecer. Eu estou aqui do lado do gastrônomo Cássio Prados, bom dia, vai ensinar para a gente a melhor maneira de preparar esse alimento, que na verdade é uma flor, né Cássio? Isso, a alcaxofa é uma flor do Mediterrâneo, ela é super fácil de ser preparada, tem diversas aplicações, além de ser rica em vitamina A, então ela é boa para a visão. Ela contém fósforo, potássio, cálcio, mineral, é super saudável realmente. Aqui eu estou vendo que você cozinhou na água normal, aqui é alcaxofa, né? Isso, aqui é um processo de cozimento simples, foi cozido na água, água com um pouquinho de sal, e é super fácil de fazer. A partir do momento que ela já está cozida, as pétalas, elas são retiradas. Elas saem facilmente então quando está cozida. Elas saem facilmente quando está cozida, você percebe também pela coloração do caule. É, vamos até mostrar a diferença aqui, alcaxofa crua, ela é mais escurinha, né? Ela é bem mais escura, né? Então ela aqui, ela já está cozida, essa parte aqui é a que se ingere, aí você pode estar colocando um temperinho, um azeite, um sal. Pode ser um tempero simples com sal e azeite, ou dá uma incrementada, né? Dá uma incrementada, aqui tem limão, pepper, semente de aroeira, casca de laranja, e também ela pode ser assada também, né? E ela tem também a parte do coração dela, que é onde nós realizamos toda aquela parte do antepasto, que fica super gostoso também, né? Super saudável, recomendado para as férias. Cássio, bom dia. Eu estive num restaurante chique esse final de semana, rapaz, e... Certo. E como você falou, na entrada, o miolo mesmo da alcaxofa, eles serviram lá com ervas e tal, uma delícia. E aí depois, estou conversando com a minha esposa, a minha esposa falou que isso é muito barato, você compra numa feira, acho que é 12 reais o quilo, não sei. Então, às vezes as pessoas falam, ah, eu não tenho acesso a isso. Não, é fácil, é barato e é chique, né? Realmente, William, é super barato, em torno de 3,50, 4 reais. E o interessante do miolo é que ela tem diversas aplicações, num risoto, pode fazer uma lasanha, e é super barato e fácil de ser encontrado, William. E aí, você vê que faz bem para a saúde, é chique, então assim, às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? Ou com medo de arriscar. E o legal, às vezes, é você arriscar na culinária, né, Cássio? É verdade, né? Nós temos que quebrar os paradigmas aí da vida, né? E isso está implícito à gastronomia. Grande abraço, William. Olha, Cássio, eu queria agradecer a você e a dica também da Denise. Para você que está em casa, aproveite, arrisque, curta bastante com a sua família. O momento de preparar uma comida é tão importante, né? E olha, e fazendo bem para a saúde, amigo, eu vou colocar no cardápio lá de casa a tal da Alcachofra. Experimente você também. E olha, mais uma para a minha família. Lá em casa hoje está uma beleza. Já mandei tirar o tapete do banheiro, já falei, vamos assistir um filme e vou comer uma Alcachofra. Está uma beleza. E olha, mais uma beleza.